O primeiro avião construído em Cargoza fez ontem a primeira viagem à América. Quando fazia a viagem de regresso, caiu no mar e, segundo as autoridades, morreram todos os passageiros. Mas é que foi tudo, tudo, pronto. Quando houver mais notícias, voltaremos à antena. Obrigado. Apaixonadamente, a sua emissora católica carrosense favorita desde 1900 de troca ao vaso. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Eu tenho três amores. Eu tenho dois amores. Eu tenho dois amores. Oh, Amélia, Amélia, Julieta, como é que está? Está melhor? Ah, já está perto de um dia. Oh, mas isto só a mim, só a minha que me atupece as coisas. Olha, aquilo foi o arrumador que lhe deu, é? Está bom. Olha, dá-me a dor e risco. Olha, olha a doer mais. Nunca a vinha se está, nunca a vinha se está. Que isso? Que isso, Amélia? Eu vi. Ah, Julieta, a Julieta. A Julieta, a Julieta. Ah, olha, olha, é o meu caso. O meu primo, aqui há um ano, não, doze meses. Caso, 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 que estou para com os seus filhos. Pronto, pronto, olha, já não se pode falar. Mas mais vale isto, do que estar casado com uma, é andar a olhar para as perras das outras. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah. Ah, não, 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 não. Ih, ah, oé 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 oé. Ah, ô, 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 ô. Ah, ô, 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 ô. Caça, tá assim? Ah, doia? Foi um problema para usar injeção. Ah, tá por quê? Ela começava a sair e eu rio também. Ah, eu não sei o sagado. É mais forte do que eu, sabe? Ah, ô, 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 ô. Atá mesmo nessa situação, não é normal, não. Não da, não da, não, né? Vem nessa situação e eu rio. Eu não, eu acho que a ria, babaca. Você quer que eu jore? Oh, doutor, não. Chorar, não. Mas é assim. Eu acho que isto é merda. Eu acho que nunca aconteceu com ninguém. Então, assim, eu fui casar para os senhores. Quase quero rolar aquele pecado de uva, sabe? Ah! Fui lá casar. E a morca veio passar a noite de núcleos e quer estar acima dela. Sabe como são as merda? Não é machista? Que quer passar a noite de núcleos? Oh, doutor, eu tenho que passar a noite de núcleos à gargalhada, agora, à gargalhada! É, tem graça, não tem, doutor? É, tem, imensa graça. É, lá no núcleo eu fui. Nunca vi uma noite comigo que vocês estão divertidos. Nem eu, nem eu. Olha, olha, está aqui, olha, pronto. Está aqui. O que é, doutor? Uma receita para você encontrar um comando. A Julieta, não deixe ela ficar melhor. Ah, não, não. Está bem? Olha, o máximo que pode acontecer sabe o que é. É você passar a noite de núcleos a dormir e para você não é nada engraçado. Oh, não estou com mordeiros. Isso não, na noite de núcleos vocês nem pensaram. Isso não, não, não. Espera aí. Estou aqui a cansar. Eu na doutora casa. E já passo pela farmácia e compro um pequeno. O homem não se encontra comigo. Não está. Não, não, não. Leva-o. Leva-o a casa. Não há problema com tudo isso. Olha, não se esqueça. Dois comprimidos. Dissolites em água. Não me esqueça. Está tudo por outro lado. Não me esqueça. Mas cuidado. O remédio é muito perigoso. Ui. Espera aí. Mas aí há-los ou pões das feições. Ou melhor, das garrelhadas. Oh, doutor. Mas você que é uma alugrinha. Doutor não está rindo mais de casa. Oh, doutor. Não tem para você? Espera aí. Minha senhora! Minha senhora! Já seguiram? Já seguiram? Vem lá! Ai, meu Deus! Eu sou uma desgraçada! Olha, filha, já foi tudo tanto perrito! Não posso conter, é nervoso! Minha senhora, você vai ver que estou a manjeção! Oh, meu Deus! O meu mal não é físico, é moral! Se tu soubesses que o meu sinto a desgraça a perseguir-me! Tu tens a certeza que o planelinho já saiu? Já, já! E eu vi-vos assim que o lutou-se! Ai, filha! Então ele levava chapéu! Quem? O senhor lutou! Ai, que burrinha! O meu marido! Oh, mas o senhor nealinho não usa chapéu! E cá vai! Ai, isso é que eu não reparei! Ai, mas tens que ver! Tu vais já para a porta e assim que ele vier, tu vens-me avisar! Sim, minha senhora! Oh, minha senhora, se havia de chapéu, eu acabo de avisar! Não! Tu vens-me avisar, mas nem de uma porta só! Ah, vai! 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 Oh, minha senhora, se havia de chapéu, eu acabo de avisar! Sim, minha senhora! Sim, minha senhora! Ai! 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 Marita! Marita! Oh, daquela praça, filha! Ah, quem é este dadote-se-dentro? Oh, minha senhora, você me sorriu e parece mal. Olhe, pensa em coisas tristes que é melhor. Calma! Tu não me fales em coisas tristes. Como sabe o que é que só está a morrer? Amélie, preciso da tua chuta. Ai, tudo o que a senhora quiser. Sabes, filha, senta aqui. Sabes, sou obrigada a contar-te um grande desgosto na minha vida. Mas tu tens que me jurar que não contas nada a ninguém. Ai, desabafo, minha senhora, desabafo, porque eu sou o pôssego. Sem fumo. E aí, eu sou viúva. Coitadinho do senhor Nelly. O senhor daqui tão bem disposto. Não é desse? É volto. Ah, meu senhor, ele parece mal. Não. Ah, Amélia. Eu sou viúva. Ah, é então a senhora. É que é a viúva alegre. Amélia, nada disso. O meu primeiro marido, o engenheiro Romeu, partiu numa viagem de negócios para a América. Olha, já lá vão cinco anos, o avião despistou-se, morreram todos os barrageiros. Olha, mas sabes uma coisa, foi um casamento por amor. Oh, minha senhora, era este danoso mesmo? Era filho. Mas há pior. Oh, minha senhora, mas também há melhor. Calma. Calma. Não é ali. Está escrito tanta porboa. Ei, senhora. É verdade que ele não era uma beleza de homem. Mas era alto, inteligente. Era um caraço. Oh, mas eu acho que a senhora ficou a ganhar com a troca. Então, o senhor Nelly não é mais jovem e mais bonito. Ai, olha, senhora Nelly, o meu marido vai se encontrar com ele nesta casa também. Como, amor? Sim. Ai, e os dois que estão nesta casa de Carainé? O morro está vivo. 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 Vai abrir a porta da vida. Vai. 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 Tu é uma despergada. Oh, minha senhora. E, 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 e se eu for no morro? Então, a senhora está melhor. Vai. 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 Mais uma coisa que tu, david, ouvi dizer. Aí, as 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 que chamam. Só здесь é que foi sorte. Olha. Pois, olha. Isso é que foi sorte. Olha,�aa,uc dow de palabainetto. Olha fé, eu vi que mais numa altura em que ele estava quase arruinado, foi o melhor que lhe podia ter acontecido passou que o avião tinha caído no mar. Olha, fez-se passar para o morto. Era a única maneira que nunca tinha para levar com ele para a sua desgraça. Só vinha saber disto tudo hoje por uma carta. Sim, sim, eu já percebi. Agora que ele descobriu que tu tinhas casado, resolveu voltar. Não, Tina, não. Olha, pois o grande problema é esse. Ele não sabe de nada, ele não descobriu nada. Mas, eu acho que o meu continua apaixonado por mim. Ah, bem-vou-se, não é? Pois é, mas é que sabes que tu não podes sair daqui sem autorização do teu marido? Qual deles? Do primeiro, do segundo, aquele que tu quiseres. Isto é uma situação mesmo muito verosa. Tina, isto é trágico, Tina, trágico. Pois é, sabes o que é que isto me faz lembrar? Olha aquela coisa daquele gajo que tinha assim um... Aquele Luís Camões. Graças a Deus do Luís Camões. Oh, Tina, nem o Nélinho sonha que o Rurú está vivo. Nem o Rurú sonha que eu passei com o Nélinho. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu começo aqui a pensar se há compreensão que expressa o gajo no xaria. Oh, Tina, tem lá a calma. Ah, a sério, tu não podes montar de rir. Olha, tu ri, tu ri, tu ri. Rir, por acaso, já pensaste que pode vir a ser presa? Ah, agora partiste-te tudo. A sério. Olha, olha, eu já estou a ver a minha fotografia na primeira página do jornal. A Dona Julieta do Major foi presa na Rua do Alto da Subida por extensão do Marítico. O brinco, o brinco. Vai, brincão. Tu já pensaste que o Rumeu pode não achar graça nenhuma é isto? Ah, é? É. Olha, que culpa é que eu tenho que eu não tivesse morrido, que me era a sua obrigação. Olha, minha. Eu, depois de pensar um bocadinho, chegar com a conclusão que é. Tu tens só uma coisa a fazer. É, tens de escolher algum dos dois. Qual deles é que tu gostas mais? Não sei. Não sei. Já lá vai tanto tempo. Tu bem, mesmo. Tu achas que um homem tem cinco anos de mundo adulto. Olha, filha, filha. Alguns. Incham. Oh, Deus do bem. Não te devemos dizer qualquer coisa? Não. Não, não, não. Eu, sem ver um ao lado do outro, não vou dizer que lhe imagina que o meu rurru tinha esmirado e tinha cem quilos. Ai, por favor. Eu acho que os conselhos dão-se no subiente, senão ninguém o escolhia. É que eu acho que tens de escolher logo um dos dois. E tens de contar a verdade toda a um e ao outro. Viste que moralmente tu não tens culpa de nada. E até que vou ser tua amiga. Escolhe um que eu fico o outro, que eu não sei o seguinte. Tu achas que é fácil, falta-me a coragem, pensas que é fácil chegar ao pé do marido e dizer-lhe Olha, desculpe, chegaste atrasado, arranjei outro. Ai, 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 será o que é aqui? Não, 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 é sem achar. Ai, não, não. Só sou eu que tenho que estar sempre a pensar em tudo. Amélia, vai abrir a porta, se for o Sr. Rimeu, mande-o entrar. Filho, já calava. Ele só estava a armejar aqui a malta. Não queria. Está torto, cala-te. Ai, vai lá, Amélia, anda lá, ainda não for. Ai, vai lá, vai lá. Ai, é ele. Eu tenho a certeza que 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 é ele. Ai, não digas. Eu peço perdão, eu tinha a certeza que esperávamos para mim. Ai, digas. Ai, não digas mais isso, senão eu morro. Ai, o morro sabe a que vai correr agora. É assim, ao fim deste período todo, ver-te aqui ao meu lado, tornou-se tudo tão difícil. Que difícil, qual difícil, qual que é? Pronto, já passou. Lá vai lá, vai lá, não quero ver-te lágrimas agora. Porquê? Estou feia. Ai, não, 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 não. Tu por a mim estás sempre bonita, focos de luz, depois de 5, 4, venha comigo. Olha, mas nós não estamos sóbidos. Não quero dizer como a minha quer a senhora. Mais está v90 está v9, e vamos lá. Mãe não, a velha, hein... Esta é minha amiga Tina. Esta é minha amiga, o meu que eu faço. A minha amiga já me tinha falado tão bem decidas, olha. Eu não me imaginava assim tão gente sua, assim tão fico fácil. Ai filho, eu julgava que tu tinhas engordado. Mas dá-lá uma boquinha. Mas tu estás na mesma. Não precisa se bater em forma. Principalmente quando está apaixonada por mim. Ai, tu estás muito apaixonado por mim. Estão. Estava a ver a vida porque esta assaltou. Para a minha mulher com os cumprimentos do seu outro marido. Estava a ver a vida. 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 Eu não acredito, não acredito nada, olha. Mas se acontecesse, olha, deixá-me ficar lá na América, tem que convés ouvir falar de mim. É que perdia-se. Quer dizer que eu só vinha a saber que tu estavas vivo depois de estás morto. A sério? Não, não, meu amor. Não, não, não. Eu não tinha sentido que estavas a dizer. Piúva, solteira, urso. Ah, se é boa. Como é que sabia? Então, eu fui ao Facebook e lá está-se vindo. Piúva, olha. A mim foi uma alegria. Olha, diga-me uma coisa. Há pouso tempo é que foi ao Facebook. Ah, não esqueci. Ah, não esqueci. Ah, não esqueci. Mas é que foi ao Facebook a vencer. Olha, mas agora vamos imaginar. Imagina que a minha amiga tinha casado. Olha, tem que... Oxe. Não acredito. Se isto fosse verdade, já estava buscado, toda vez já sabia. Não acredito. Já não pode. Olha. Pois, tu não acreditas. Mas... E se fosse verdade? O que é que tu fazias? Ah... Se tanto insiste, eu vou te explicar. É assim. Eu a tia quero te perdoar. Eu preciso lá te perdoar. Agora é ele que o motivo eu tenho. Bem-me sabendo que ele estava inocente. Eu vou dar! Pois, eu vou dar! Pois, eu vou dar! O que é que ele está inocente! Quem? Ninguém! Ninguém! Para dizer que é por causa da tabola, que ela está inocente! Claro que sim! É uma loucura! Quando o homem gosta a ser de uma mulher, se aquela tem outro, é capaz de tudo! É, tem razão! É capaz de tudo! É capaz de tudo! É capaz de tudo até de perdoar! Tem um amigo! Aquele que também conhece! Magalhães! Quem? Numa altura! Magalhães! Ah! Ai! Magalhães! Já estou com Magalhães! E eu conheço Magalhães! Pois, é assim, numa altura há cinco anos! Não tem uma situação assim muito parecida com esta! Não sei o que é que ele fez! Vou-lhe dizer! Pois, foi-se a andar! Foi-se embora e perdoou a mulher! Mas em qual? Mas aqui em Portugal! Aqui em Portugal! Olha! Que regalda! Olha! Que regalda! Olha! Eu tive uma ideia! E se mudássemos de marido! Ai! Ai, que desfaz! É de Alzheimer! Entra-se tudo! Ai! Como eu os trato da droga! Ai! Uma forte sensibilidade! Ai! Olha! Nunca! Nunca! Estira lá na gaveta! Nunca! Não! Não! Não podia, eu te digo! Poderam arranjar um louvo agora! Ai, já arranjei! Não! 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 É de ma tricksão! Ai... Não é de salão! É de sales! Não! Não, porque todos os anos já gostei, já viu, e receitou-lhe um calmão que foi muito forte. E é um calmão que deve estar aí a chegar. Mas cá em casa, outra coisa, puxada, flor de laranjeira, ou qualquer coisa? Nada, nada, nada. E vou à vizinha ver se ela tem alguma coisa assim. Ela pode tomar e deixar o calmão que vai mesmo ficar... Vai, vai, vai! Vai, vai... Ai, se mais cedo eu vou mudar o retrato. Ai, 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 ai! Ai, que coiçado, filho! Coiçadinho, porque coiçadinho é corno? Mas é que eu vou ficar miúvo, mas agora é a minha! Olha, filha, tu tens a obrigação de prevenir o narinho. Ele deve estar a mim a me achar, porque ele deve estar a mim a me machucar. Oh, filha, tu pensas que é fácil, tu falas muito bem, vens lá da serra, não é fácil chegar ao pé do marido e dizer Olha, querido, hoje não passa a noite, não precisas contigo, pescou o meu outro marido com o qual eu não contava Pois, filha, realmente é difícil, mas só há uma maneira E qual é? Olha, é escolher imediatamente um dos dois, escolhas um que eu fico com o outro Oh, filha, lá estás tu, e qual é que eu escolho? Olha, filha, por acaso, não queres fazer o meu filho, não queres? Ah, filha, sei lá, calma, não se escolhe o marido de pé para a mão É uma coisa que ficamos para o resto da vida, não é umas cuecas, umas meias, um fio dentário E carregámos-nos para o resto da vida Para o resto da vida E isso era dos diúmbros das nossas amores, porque agora não me sentam às vezes Oh, sim, logo, logo Ai, não sei, não sei, não consigo decidir, não sei, não sei Então pensás, pensa na esperança de presta Minha senhora, minha senhora, agora é o primo Ai, o primo, o melinho, ai, eu vou me dar um trato Ai, já está, ai, olha o primo Graças a Deus, não me deixe-me usar toda esta desculpa e eu chego Oh, meu amor, que estás melhor Está, está, está melhor Oh, filhinha, ainda bem que veio, olha que eu corri quatro farmácias à procura de remédios Vista Ué, justa, imagina, eu imagino um amigo nosso que passou aqui para cá Até já foi à cozinha e veio se arranjava flor de laranjeira E olha Ele deve estar mesmo a chegar Ai, pois deve, querido Ele, ai, eu estou um cabinho mal Olha, eu tenho braços Ai, o senhor, olha, o meu Ai, a minha minha cabeça Mulherinha, eu preciso muito de falar contigo Oh, filho, nós casamos hoje, não foi? Oh, filho, é que pego? Tu me estás bem? Não, claro que as delusões gostou de falar Oh, filho, ai, eu estou muito bem na voz Ai, bem, eu já estava bom Não, eu venho e estou ali e estou a trabalhar Olha, é assim, eu vou explicar É aqui Minha amiga está-me chora E ela está-me nervosa por ver Ela queria saber como é que o senhor se engenharia Essa são a memória Se o Nelinho souberte que ela tem outro homem sem querer... As coisas que você se vê, é uma pessoa enlouquecer. O homem sem querer. Oh, Nelinho, olha que eu posso ter um ataque da cervical. Calma, calma. Responde, filho, responde. O que é que tu fazes? Pronto, está bem. Se tivesse outro homem sem querer, eu não acreditava. Ah, esquece, eu queria azeite. Azeite, mas isso ainda não tem para bem, não sei. Oh, oh, oh. Sim, se eu tivesse um homem sem querer. Eu tenho a certeza que avalei o que tu és, dizias. Pronto, vou-me embora. Ah, filha, tu achas que eu acreditava que tinha outro homem sem querer? Por amor de Deus. E os mais bem, tu tens muito mal. Olha que eu vou-te contar uma coisa. Olha que nós temos um amigo. Oh, Dina, que tu conheces o Magalhães? Ah, o Magalhães, eu não conheço. Conheço uma situação parecida com esta. Eu também conheço o Magalhães. O que é? Olha, e a maçoura, não conheces? Ah, não conheço. Numa situação parecida com esta, perdoou a mulher e foi-se embora. Ah, isso são homens ou nada. Ah, Amélinho, não sejas antipático, filho. Ah, tu não estás bem. Eu não estás bem. Este pode ser bom. Tu não estás bem. Venha cá, que eu mais uma vez tenho que ser eu a explicar. Imagina que a minha amiga Julieta, ela sonhou aqueles filhos de noite, ela sonhou que o seu marido, aquele morto de um avião, está vivo e agora está muito nervosa a ter casado com os filhos. Compreende? Não. Oh, 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 Nelinho. Olha, eu só queria saber qual era a tua reação se o meu outro marido entrasse por aquela porta. Oh, amor. Sim? Oh, filho. Tem lá a cama, não tem lá a cama senão. Quem tem que cantar tem uma vez, sou eu. Oh, Nelinho, não responde, não responde. Se não for a cama, não é? Não, não responde. Não responde. Se não for a cama, não responde. O morto não fazia mágico. É, não responde. Mas se fosse um filho que me pudesse buscar, eu não tinha culpa nenhuma. Oh, Paulo, parabéns. Oh, confie-te que eu tenho? Tão difícil, jogado. Cuidado! Com o vil e o batalha! Isto é nada assim! Ah! Batalha! Não! Não! Olha! Olha! Agora seja o que eu quiser! Mas ele está a chegar! Quem? Quem é que está a chegar? Por causa de mim? Ah! Pois é, o esparo de Naranjeira! Olha! Eu falo pita porque ele está mesmo a chegar! Ei! É natural que você está a chegar! Já foi a mistura! Já, já, já! Olhá-me o meu quadro! Boa na tropa! Ai! Por que foi? É verdadeiro! A porta, estão a bater a porta! Mendes, eu quero que eu vá abrir! Foi não? Vai abrir! Falabradora! Fala! 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 の Fala! 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 Oh, filha, tu ainda não os apresentaste, filha. E eu? Sim. Pois é, eu me lembro bem que eles não se conheciam. Olha... Olha, este é o... Ah, pois? Oh, filha, és tu quem tens de apresentar, sou eu. Oh, filha, tens sempre a mesma mania. Olha, queria-lhes apresentar, claro que sou eu. Então, filha... Olha, é o meu marido e o amigo Magalhães. Não sei nada, sei que estou muito em paz. Oh, meu amorzinho, o que tome? Quer que o seu menino deu remédio ou quer a sua avengeira? O que é que era? Com todo o gosto, é este que está aqui, é? É, é esse. Mas olha só, são dois comprimidos. Dois comprimidos. Sim, só dois comprimidos. Olha que é dose máxima, dois comprimidos. Dois. Dois. O que é que sou o maridinho deu remédio, sim? Tem o meu maridinho... Isto está tudo com um bobo. É? Está... Ah, daqui... Não! Dê-me insenso a suas porcas! Não! 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 Não, não. Não tome remédio nenhum. Não! É a única maneira que eu tenho de me acalmar. Isto vai-te fazer mal acostumar. Olha, mas porque é que nós são guietes e largam o copo? Pronto! Acabou o futebol. Tomas uma colher de flor de laranjeira e sou eu quem te dou. Não tomo nada. Que pão fritinho! Olha, que grande novidade tu me estás a dar e sei eu! Vá, 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 não seja da luz. Está bem? Dá-me licença. Dá-me licença, já fez o negócio? Ah, eu vou ouvir aí. Aí, para a cabinha. Aí, para a cabinha! Olha! Ai, eu os rio, nem quebram os bigaus. Eu não tomo remédio nenhum. Sabem todos mal, a strequenina! Mas por isso eu vou contar, como é que pode saber? Olha! Pois claro! Poderás perguntar. Olha! Se eu pudesse dar uma trinquinha no... Uh! E depois de uma trinquinha no... Uh! Olha! Já escolhi-a com mais facilidade! Olha! Está agora a fazer... Mas fazemos tudo assim. Nem é o que eu sentia! Eu é o que eu sentia! Pronto! Pronto! Anda cá, anda cá! Não tomas nada então, ok? Não. Não tomas nada então. Não se fala, mas não se dá. Certo? Está tudo... Primeiro que não se incomoda. Ah! Mas a gente sabe que o senhor não é de cerimónia. Está bem? Não. Há uma exigência ao meu mencinho, e não se fala, mas não é assim. Tudo bem? Sim! Ah! 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 E agora é que eu estou lá! Ah! 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 Olha! Eu posso ser muito atrasado, que eu digo tudo o que vocês quiserem. Ah! 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 Oh! Não me agalhares! Ah! O que é que é que o senhor Tantel�o não gastou? , não o pisou a vender? Vendere a quem? Oh, seu magalhares! Oh... Beco... Eu vi o senhor a dar um beijo na cara da Julieta. É que32 como lhe faça não! Ah ah! Ai, a nossa vida, você não me fala, você não me grita. Oh, eu não sei lá, olha que o senhor não está a falar com o meu mandamento, ouviu? Olha que eu estou, eu sou um homem de respeito, merece respeito dentro desta casa. É ela, é ela, é ela, é ela. Exatamente o meu respeito que eu exijo na minha casa e com a minha mulher. Ah, mas o senhor, mas o senhor, mas que lhe faltou respeito à sua mulher? Mas pode tentar passar, ouviu? Ai, este é burro, não é? Não, não é? Este é burro, não é? O senhor julga que eu não me via dar um kiss assim, não? O senhor, porquê? Porquê tu me beijos na cara das mulheres? É a minha casa, sim, mas. Olha só, olha só. É, mas eu não me vejo a sua cara. Também era só o fantasma. Foi que você nos outros dias está a falar, mas eu não me amo de respeito. Sempre não falto de respeito a ninguém, não faltei o respeito, mas não. Vamos lá. Ei, vamos lá, irmão. Nós não estamos sozinhos. Não, não. É que espero. Nós estamos sozinhos, faça de conversas, e o Magalhães, sem. 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 Eu acho-te muito bem. Eu disse... Magalhães, sem. Sim, quando fizerem. Com a pé. Não tô sortidão primeiro e até a mesma mulher. Pois está? Porra, não se tem. Caraca que é como você pompaniadora a porta não. Macalhães, voltem ficar! Armeria! Não vamos falar de companhia da porta! Se eu fosse acompanhar a porta ah 23, mar какой. Caraca que é um cara de macalhaes. Boa noite seu. Boa noite seu. Mar calhaes. ALLOしますi. Não há nenhum Magalhães. Não há nenhum Magalhães. Foi o nome que a minha amiga Julieta se viu obrigada a arranjar quando sempre vos apresentares. Para que não se matassem um ao outro. Não há nenhum Magalhães. Não há nenhum Magalhães. Pois eu, pois eu. Tenho razão. Tu tens toda a razão. Pois tenho. Senta-te que eu vou falar. Rurru. Sim. Deixo-me obrigada a comunicar. Não há nenhum Magalhães. Não há nenhum Magalhães. Não há nenhum Magalhães. Não há nenhum Magalhães. É o Magalhães. Vamos os três dormir e amanhã encontraremos uma solução agradável, com certeza. Então não podemos ir aos quatro. Já estivemos a falar melhor. Tu não morramos na cama. Amanhã, então, olha, vou-me embora. Amanhã, olha, já está, não venha já à porta que ele saiu para mim. Ele também já não ia. Amanhã... Amanhã, Tino, dorme bem. Boa noite. Tchau. Estou aqui de estralar. Estão tão galados. E então? Estou, o pé. Estou à espera. Estão à espera de quê, a final? Que puxem pelas pistolas e daí eu tiro um ao outro. O pé, puxávamos bem que eu desse um tiro a esse senhor. Não vai no esforço. Ah, olha, pelo menos facilitavas-me a vida. Já sabia que o bem-dia dormir à noite não se achaste. Olha. Eu. E tu dissestes... Matavam. Eu. A início. Olha. E tu dissestes o mesmo. Eu. Sim. Não falo nada. Óbvio. Basta. Basta com essa situação. Isto tem que ser o mesmo mais peça possível. Já estou forte com isto. Pronto. Quer saber como? Acabou-te dizer. Anda cá. Chega daqui. Chega daqui. Nem tu nem eu tivemos culpa que este senhor tivesse pedido um avião para não. Então pronto. Estamos no público. Sim. Bravo. Está tudo resolvido. Pois está. Segundo aquele meu marido, tu perdestes todos os direitos do marido por uma questão de pontualidade. Argumento mais esperançado. Não sei qual. Acha? É. Ou sei lá. Você não vê que eu tenho mais argumentos que você? É. Olha. Eu tenho que ser mais. É. O marido mais antigo, não é? Exatamente. É. O marido mais esperançado. Segundo a opinião daquele meu marido, tu perdestes todos os teus direitos de marido por causa de uma questão de antiguidade. Argumento mais esperançado. Pois tem, claro. Mas eu tenho uma ideia. É. Os meus queridos maridos não acham que para eu ficar com um ou com o outro, tenham o direito de dar a minha opinião. Ah, isso tem. Então venham cá. Venham cá. É. Eu vou-vos propor uma coisa. Vamos os três dormir. Três. Cada qual na sua cama. E amanhã encontraremos uma solução agradável com certeza. Boa noite, Rurru. Boa noite, Nené. Tchau. Tchau. O que é isso? Mas há coisas do diabo. Ah, não vou falar consigo. Olha que eu fui casar a Castelões. Ela queria casar lá. E depois vim passar a noite nupres e aqui é a casinha dela. E agora vou ter que passar a noite nupres com o Rurru. Ei, você acha que ela é mil anos? Não, não, não. Que me aumenta, é muita graça. O que é isso? Oi, Steve. Cinco anos fora de casa. Cinco anos fora da minha mulher. Para aí, vinte e cinco meses, trinta. E chega a casa. Não é aquela que tem um nenê? Não espiava. E eu? Boa noite, nenê. E aí? Tá fora da minha mulher. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? O morto! O morto, o morto! Esse senhor perdeu um avião! Ainda bem! O avião perdeu-se lá no mar! Esse senhor ficou lá! O que? No fundo do mar? O que? No fundo do mar? Você acredita que não gostaria que esse senhor ia vender? No fundo do mar! Não! Foi no Texas onde eu moro aí até agora! Está percebendo, doutor? Pode ser mameiro, doutor! Pode ser morto! Está percebendo, doutor? Estou-se bom! Para mim é que vocês morrem! Tirem as mãos! 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 Olha! Eu vou tirando a roupa que eu tenho que observar! Tirem as mãos! Tirem as mãos! Tirem as mãos! Não sei mais do que! Porque ela é de mim também já me mandou tirar a roupa! Olha! E a Mélia entrou a roupa por quê? Olha! Olha! Porque estava fria e não aconteceu! Tirem as mãos! Olha! Eu tenho impressão com este médico! Está aí! Não bate bem na cabeça! Olha! Abre a porta aberta! Se você tivesse perdido o meu funcionário... É! Se você tivesse perdido o meu funcionário... Se você tivesse perdido as mulheres casadas! Biúba! Biúba! Isto é o que não vem assim! Olha! Isto tem que ser fumbido aqui e agora! Oh! Muito bem! Eu vou falar com o Juliano! Não! 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 Nossa! Não sou eu! 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 É com mim! É com nós! É com nós! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Então! Já se vai tudo a resolver um pouquinho? Tá! Tá! Está tudo na mesa! Aí está! Então este! Um de vocês tem de ser sacrificado! Eu! Está todo saído aqui, só é lugar que fui pro quê? Não sei que isso eu já ia te mandar embora! Estou pronto! Bem! Então isto quer dizer que se ela não tomar uma decisão ficam os dois! Isto pode acontecer eu vou falar com ela! Oh! Vá! Vá lá falar com ela! E quem tiver razão, suspenda! Exatamente! Mas têm que me jurar! Têm que me jurar! Que aceitam a decisão dela! Seja ela qual for! Vá! 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 Está lá com o doutor! Vá! 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 Ei então Sr. Doutor, sempre quero que me vá de espuma! Não, não não! Eu é que vou me meter no… vou vestir o pijame e vou me meter na cama. Ah! Como é que ela está... Não sei ! Ela está assim um bocadinho de menor amor! Ahogy muito! Mas eu digo-vos uma coisa daqui a ter me meia hora dê dois compridos e só ouve desenhar, não está bem? Mas cuidado, só dois, o médeo é muito perigoso! Não se preocupe, doutor. Ô, média, faz favor de acompanhar o doutor à porta. Ah, sim, senhor. Ai, Tina. Ai, que sentiu tanta falta, não é que? Ainda bem que vieste. Olha, por aqui está tudo na mesma. A filha já percebi. E, afinal, como tu vês e como também percebeste, eles não se mataram. Oh, filha, os homens, quando querem conquistar uma mulher, até pegam fogo, mas acabam sempre bombeiros de mangueira na mão. Olha, porque já percebiste? Não. Escolha-me. Ai, filha, não, 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 não. Por quê? Porque ele é muito mais novo do que eu. E daqui a uns anos pode-se vir a arrepender. Mas, olha, faz tudo para casar contigo. Oh, Tina. Os homens nesta idade fazem tudo para casar. Olha, alguns até casam só porque não sabem cortar os dedos da mão direita. Olha a filha, a filha com o Romeu. Ele está sempre a dizer que, para demonstrar o meu amor por ele, só precisa de roupa e dos chinéis. A juventude é insensata. Não é verdade? Os homens com os senhores são os insatisfeitos. Está bem. Olha que o senhor são os egoístas. Eu sei que os senhores gostam de mim, mas eu não posso. Eu também não posso. Vê o que você fez. Ah, você é muito cínico. Você pensa que eu não vi. Você é puxado ao sentimento. Ah, você viste um caldo que ela até assustou, coitadinha. Você é muito cínico. E você vai saber se pensa que eu não vi. Ela está lá nos chinelinhos do quarto, nas noites de inverno. Ah, por Deus. Ah, ela. Ah, ela. Ah, ela. E você? Amém-lhe. Eu gosto da tia. Eu quero-te só para mim. Oh! 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 Ah, filha! Ah, o que é para eu ter isto? Nada. Nada. Você não se mete lá. Ai. 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 Estar na hora do remédio da senhora. Ponha na mesa. É. Eu nem me lembro o que é que eu vim aqui fazer. Mas eu nem sei o que é que vim cá fazer. Um. Dois. Amém-lhe. Os senhores estão no remédio à senhora. Qual o dono eu a ela? Dois. Não diga isso. Dois. 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 Aprenda. Aprenda. Dois. Dois. Aí ela. Dois. 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 Ai, a minha vida, sempre uma palha de escada morto. É para ela falar. Que caras também? Mãe, se é que eu estou calada, eu não preciso aprender a falar. Com licença. Falou. Até que eu nem me não consigo. Mas não está sabendo que eu dá para o... Falei que é barba. Com licença, que eu vou fazer o remédio e a senhora. Ai, que são só dois cumprimentos. Se a contar que é dois. Ó, senhora, eu sei bem quem tem que fazer, ouviu? Ai, eu procurava que eu peguei. Quem era? Quem era? Sei lá, eu procurava que era quem era, sei lá. Ah! Ai, eu sou vinha doido. A senhora. Ai, a senhora. Tá ali um senhor que quer falar com a senhora. Vai dizer-me para dizer à senhora que era só uma senhora. O que é que eu estou a assumir? E a senhora falou com a senhora e a senhora vai falar com a outra senhora e a outra senhora disse à senhora, para dizer à senhora, para dizer ao senhor para entrar. Vem, vai lá, minha linda, vai lá, droga, senhora, que a senhora mandou. Diz-te o mesmo, exatamente. E que ela ainda não feia-se da sua irmã. E eu te peço para ter recebido o assunto confidencial. Assinado, Jacinto do Leite. Não conheço. Nem eu. Ah, eu também não tenho nada a ver com isto. Portanto, sabeis que isto é um assunto confidencial. E é confidencial. Portanto, idos os dois lá para fora. Outra vez. Lá para fora. Dê um remédio à senhora. Não se esqueço. Com certeza que não me esqueço. Amigo, siga. Olhe. Os dois. Outra vez. Lá para fora, os dois. Passa o favor de entrar. Diz-te que era confidencial. Sim. Se ela tivermos ozinha. Está doido. Não, não. Teve um grande desgosto. Mas está só bem a botar marinha quem vai. Está do homem que não tem. Não tem. Mas também dá-se. Não tem. Não tem. E a senhora? Está vinhando. Está vinhando. Está vinhando. Está vinhando. Está vinhando. E o morto. O morto. Pobre senhora, sou uma pessoa de família. Olha, era o marido. Jesus, ela tão nova ia ficar assim sem marido. Estão nova? Sem marido? Olha, antes de não acontecer esta desgraça toda, ela já tinha arranjado outro, senhor Nelinho. Não pensei que ela já tinha o Nelinho de prevenção, olha. E eu porra subia. Não, não, só sou bom de ganhar à noite quando desculpa a casa. É sempre assim. O morto é sempre bom para saber, sabe? Olha, e nem queria saber quando os dois se encontraram para me conhecer. Ai, ai, calcou-nos, triste. Coração brutal, isto é. Olha, eu vou avisar a minha senhora do senhor. Já sinto. Oh, oh, você já acertou o quê? Já sinto. Peraí, é o meu nome. Peraí, o meu pai, esse momento que ela dá nome aos filhos. Oh, olha, assente-se que eu vou avisar a minha senhora que chegou. Anda, lhe anda daí. Ai, filha, anda lá, anda lá. Olha, este é aquele senhor que ia falar dos bicos, viste que é convivenciado. Não é? Peraí dos filhos do Mauro Médio. Ah, vem. Toma Mauro Médio. Obrigada. Eu vou lá dentro do banheiro da cama. Muito obrigada, filha. Sente, faça favor. Muito obrigada, filha. Estou nervosa. 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 O seu marido? Sim. O que está lá dentro? Ai, mas isso não é o que estava lá. Eu quero ao próximo outro. Mas qual outro? Do seu marido, do seu marido, do seu... Não, não. Por segundo? Não, do primeiro. Ai, o senhor está a fazer uma grande causada. Porque o meu outro marido, que está lá dentro, não tem nada a ver com isto. Não. Não, é? Olha... Mas é que ele tem até o que lá dentro não tem. Eu queria ao meu casamento. Ai, o segundo. Não, o primeiro. Ai, o senhor está a fazer uma grande confusão. Mas eu espero... Diga lá. O meu marido, que está lá dentro, com quem eu casei ontem, não tem nada a ver com isto. Mas a senhora casou ontem. Casei-a? Com quem? Com o senhor não é lindo. Não pode ser, mas não. Ora, e essa? Não pode ser. Porquê é que me tomes? Ah, bata a minha hora. Eu sei que isto não fosse assim. Porquê? Pronto. Ai, e não é? Mas são coisas que acontecem. Como eu era viúva, não havia nada que me lhe pedisse. Também é verdade. A senhora não perdeu tempo. Foi rei morto, rei puxo. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Ninguém me ouve. O senhor não sabia que eu tinha casado com o senhor Nelly. Ai. Pois não. Mas isto agora está a ficar claro que uma é água. A senhora já casou três vezes. E eu? O senhor não sabe fazer contas? Ah. Ai, não não. Olha essa. Ora, afinal, a senhora tem que dar a vontade. A senhora, sem dúvida, casou três vezes. Casou já quatro vezes. O que é? O homem não diga mais disparáveis. Ai, é sério. Por amor de Deus. Eu casei. Eu tenho cá em casa dois maridos. Que se encontraram por acaso nesta casa. Não. Não. Eu do desastre de há cinco anos. Eu do avião. Tenho eu lá dentro. E ainda vamos para cá. Nem por isso. Não, não, não. Ougen, não, não. Ei, não, não. Você está na minha casa. Oiva. Ouro, oito, oito. Oito, oito. É... Estadio. Oito, oito, oito... Estadio. 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 E eu fico louco. Eu tenho que ter um álbum depois de maritas. Oi, oi, oi. Tinha de falar de hoje. Sim. Desculpe, Flávio. Não é ter um frigorífico de mentiras, não. Não, por acaso, estamos a passar dificuldades. E é que os pequeninos de campismo. Ai, homem, está. Não, por acaso, aqui que eu vou buscar uma aguinha para ir dar água. Ô, Melita, traz-me uma aguinha com o frigorífico. Não, não, não. Pronto, pronto. Melita, traz-me uma aguinha, filha, traz-me uma aguinha. Seis seres lá. Não, não está todo rúbido, não é? Não, não, não. Não, não. Você não tem o chãozinho aqui, filha. Ai. Ô, Melita, traz-me uma aguinha. Oi, filha. Já que vai em água? Não, menina, não quero ir. Põe aí, segura, palma. Ai, sério? Põe aí em água. Põe aí em água. Ai, água. Eu queria agora o retrato, se não me dê. O que tu faz? Mas porra, Amélita, então, mas o senhor quer um retrato. Se pode estar frente a frente a um. Vamos, amor. Claro, sim. Mas não, olha, Amélita, pode ir, filho, obrigada. Para não fazer mais confusões, vai ficar aqui sentado, que eu vou chamá-lo. Não, não. Eu agora até já me estou a sentir mesmo muito mal. E eu vou dizer, meu coração não aguenta, ele não está preparado para isso. Bom, homem, o senhor não diz coisa por coisa. Sente-se, sente-se e acalte-se. A senhora, desculpe, eu estou assim, desde o pequenininho. Eu não vou brigar ver o pouco de ser. Por favor? Mas ele está vivo. Mas ele está vivo. Uuu, uuu, uuu. Está vivo. Está vivo. Claro que está, está lá dentro. Iiii. Iiii. Está como o homem. Ô, homem. Não, está como o vivo. Eu tenho lá dentro. Dois maridos vivos. Ai, que uma pressão, não vou ver. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão. Está com os dois. Ah, pois sou. Duvida. É, mas não duvido. Ah, o que eu pensei é que isso não fosse assim legal. E não é. Mas são coisas que acontecem. Daí a minha grande conclusão da loja. Isto é por senhor. Não, não. Ora... Ah, não. Cá está. A senhora não tem três maridos. Claro que não. Está-se mesmo a ver. E eu, por favor, tenho a impressão. A senhora tem quatro maridos. Dois vivos. E dois mortos. Juro que eu tenho. Calme, calme. Estou disparados. Olha, o senhor sente-se. Sente-se que eu vou chamar o meu marido. Ele que se entenda consigo foi ele que arranjou esta precarinha toda. Sente-se. Sente-se. Tenha a sua. Olha, queres-te? E tem três maridos. E agora quer me arranjar um quarto marido. Oh, Romeu! Estou aliado lá para o homem. Era o que me soltava. Romeu! E agora aparece o Romeu. Nem é a dela, nem é meu. Oh, Romeu! É, o que é? Fiz lá o que é que foi, hein? Olha, aquele seguro que está ali é da companhia de seguros do Rex. O estado da fotografia é tua. Mas como tu és tão lindo, vai lá. Tu, depois do carro já se estes atrapalhado a tua casa. Vai se cansar da contrata do meu filho. É, meu topo. Ora, muito bom dia. Bem, quase é o seguinte. Eu aproveitei o desastre para fingir que tinha um burrito. Para entender, não era a minha intenção, não enganar a companhia segura, não avisa e maria-fezela. Olha, o senhor perdeu alguma coisa. Olha, eu vou pedir para avisar lá da companhia que eu vou tratar de pagar lá a impunização. O senhor vai pedir para avisar lá da companhia que eu vou tratar de pagar lá a impunização. E aí, quer dizer, eu vou pedir para avisar aí a companhia? O que é que aconteceu? Você pisou, homem? Ai, o morto! A minha mitagem ali é o meu top-bot. Mas peguem o culinado. Não me soltarem muito o patão. Levem-o ali para a baronda. Levem-o para o hospital. Não, não, não. Levem-o para o frigorífico. Levem-o para o frigorífico. Aplausos. 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 O que é que aconteceu depois de eu-vos deixar aqui os dois solzinhos? Nada. Estava a falar com o ano, quando disse que ia pagar a indemnização, vai ver-nos algum topo. O que é que aconteceu depois de eu-vos deixar aqui os dois solzinhos? Pois, pois... Eu já percebi-te o... Quer dizer, a Julieta esteve aqui a falar com ele, e ele estava bem... Não estava, a Julieta? Perfeitamente. Claro. E depois veio o senhor falar com ele, por causa da indemnização que você foi do quarto. Para cá. Para o senhor, está? Sim. E de repente ele só teve um claro assim que caiu. Espantalhou-se todo. É-se para mim, não é? É. O que é que está aí, senhor? Nada. Cada um desce aquilo que quer. Ah, também. Peraí, sabeis uma coisa? Eu vou chamar é por isso. Ah, olha! Ah! Olha como a mecânia! Espalha-se atrás, espalha-se ao homem, que ainda bem está a trabalho. Olha! Então a culpa foi tua? Eu nunca devia ter dito ao senhor que tu estavas vivo. Vinha de barranho, que é só o embaixado. Era assim que tinha que ser. É. É. Deixem-se de coisas. E se o homem ainda nem sequer morreu. Melhor é chamar o Dr. Celo. Ele disse que tinha para casa. Eu vou-lhe ligar. Ele disse que tinha para casa, mas ele me lembrou para te tomar os remédios. O remédio! Ai, o remédio! Ai! Ele enganou-se! Ele doou o remédio de dozo! Ah! Mas só foi dois comprimidos! Ah! Bem, era uma dose máxima. Dois comprimidos. Calhar a doze foi outro. Não, não, nené. Eu só deitei dois comprimidos. Não, não, nené. Eu também só deitei dois comprimidos. Ah, nené. Eu também só deitei dois comprimidos. Ah, nené. E não! E não! Eu, nené, também só deitei dois comprimidos. Ah! Da final foram oito. Pois foi. Ai, meu Deus! Agora ela é cara. Sabe-se? Por favor, é que... Ah, nené. Sabe-se? Deitei dois oito comprimidos dentro do copo. Que era o teu remédio. Depois ainda disse... Oh, Julieta! Não te esqueças de tomar o remédio. Nené! Queres o que eu quero dizer? Ah! Ah! Eu só quero! Ah! Ah! Eu só te faltava. Quem, tu veis uma coisa? Tu leia no homem que eu vou chamar a polícia aqui. Toma-me! Ei! Com o que é tanto? Tu querias matar-me? É! Ai, Cercínio! Era só que me faltava. Olha, agora eu não estarão aqui. Ai! Diga-se de coisas. Diga-se de parar-te. O melhor é ligar para ligar para o médico. Isto é um caso de gente. Olha! Olha! Vem lá quem vai dizer. Vem lá. Vem lá. Oh, nené. Está calado, Amélia. Ah, nunca vim, gente. Ai, é como é que o homem se chama? Olha! Não sei quem. Já se sinto. Já se sinto o quê? É que tu quer saber como é que ele se chama? Oh, filho, é isso, gente? Oh, Julieta, procura. Vem, que eu leito um cordão. Ai, pois neste espinha. Já se sinto o leite capelo-rei. Já se sinto o leite capelo-rei. Já se sinto o leite capelo-rei. Peraí, eu sei que tem aqui algum cordão pra te ligar e procurar. Já sim, leite. Leite, já sim. Ai, quando a polícia se alvar, vai ser um brilho. Vai, mãe. Tá! E a casa do doutor Celso! Ai, doutor! Olha, já me mudou toda empresa, por favor. Não nos digas que lhe deste o remédio. Ai, eu não falo. Eu falo, eu falo de um homem por causa da polícia tem que levar no chuta. Ei, tu é que escutas-me. Estou. E, doutor, és Juliana. Ai, doutor, eu tomei oito comprimidos. Eu falo, não respiro. Louca! Ai, não. Não é só de ir-te parar-te. Sim, do barulho, sabe? A gente já está no interior agora, né? A gente já está no interior da pedra. Sabe é que nós precisávamos? É que viesse cá, assim, por muita urgência. Mesmo muita urgência. Não, não tem potência nenhuma, doutor. Já matuada. Não, não. Então, filha, que é tão? Então, o que é que ele disse? Ó, pregada. Que hoje o que está brigando nisso? Que dá de pregada? É que vem meu bocinho. Ó, faz mal. Não é que o pai não. Você nunca mais acha isso? Ó homem, é difícil. Eu não sei ler. Deixa cá ver. Pois claro, deixa a cabeça ver. Peraí. Peraí. Eu tenho aqui um quarto da 1. Tem o 1 no fone. 7, 2, 7, 3, 7, 4. Deve ser o 1. Eu vou ligar. Ouça isso que é opcionado. Tá? Será que o homem dá respira? Tá. Ai, é melhor ir-vos para o espelho para ver. Ai, meu Deus. O espelho. O espelho agora. Também não venha bem. O espelho. É cada um. Deixa-me lá. Pode-lhe ver. Ah, estou. Estou. É da casa, Sr. Leite. Quer dizer, o senhor já assina por leite. Cuidado. Cuidado, não dê-se a notícia de repente. Não, não, não. Olha, eu queria falar com a viúva. Como ela está. A testa-me se espalha! Como é que é? Não vai falar com a viúva? Não vai falar com a viúva? Vamos, oi! Olha, cadê o desafio? Fugiu de uma canela em tela. Eu estou por lá a cor, como é o senhor... É mulher? Não, era. É o Vitorio. Senhor, por favor, vê se a minha cara não vai ficar melhor. O mais urgente possível. Está alituada. Ah, para ter usado a ferver, está bem, diz oi. Eu só penso que venha o mais peça possível, está bem? É assim que estamos lá tão complicados aqui. Está bem? Ok, já está. Está acontecendo. Oh, sabe o que é que ela queria? Olha, já está habituada para ter uns água a comer e... Eu não estava mais que habituada com o próprio dos maritonheiros, um traque do coração. Vamos lá, vamos hoje. A jantar não foi do remédio. Ai! Ai! Amélia está separado! Ele está quente! Claro que não! Ele está só a dormir. O que é que eu acordo agora? Oi! Eu estive a servir numa casa em que o patrão não acontecia a mesma coisa. Olha, ele sentava-se assim, quietinho... E adorme-se. E o que é que fazia para acordar? Olha, nada mais. Simples, a mulher desligava a televisão e ele acordava. Oh, oh, oh! É, santo desperta. Está mesmo próximo de acordar de outra maneira. E no final, com uma raia que se acorda, uma pessoa está dormindo. Olha, com um despertador. Ah, despertos, um bocânio. Não, assim nesse carro. Então, não aguenta acordada se eu te liguei por aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que isso quer ver uma maneira mais natural. Vá lá, se vai. Então, esteja ao feiteiro. Perfeito. Faça-me um bom desarmar. E a pequenote. Vou-se de cantar. Oh... Oh, seu leite! Está aqui o pequeno almoço. Tem a leite para o café? Oh, oh! Eu da maneira que está, tomo o pequeno almoço. De calhar não. O que é que vais fazer? Olha, eu tenho uma ideia. Se eu puder tentar... Vou tentar, o que é que vais fazer? Eu acho que uma voz feminina pode resultar. O que é que vais fazer, tia? Isso não se preocupa. Calma! Ah... Ah, ha, ha. Tu! Jacintinho! Está na hora, diz para a companhia! Ha, ha, ha. Ei, mexeu. Estúpido. Eu não sei, mas isto tem que ser a maneira, a violenta, a brincar. Não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Quem vai experimentar sou eu! O que é que está bem que eu estou a fazer? Quer ver? Está bem que vou doar. Espete-lhe um beijo que ainda era a recopilar. A gente A sua irmã, porque o que a mãe tem? Pela porta, por chamar a palma. O que é isto que... Isto, diz o que a mãe tem? Não sei lá, aqui há 5 minutos, não come, não bebe, não fala, não... Olha! Primeira coisa de hoje! Nada! Nada! Faz-te o quê? Foi assim de repente? Olha! Eu explico, doutor! Olha! O homem tomou remédio de todas das minhas! Ele tomou 8 comprimidos! E quando nós entramos aqui, olha! Dá bastante nada nos jovens! Olha! E já agora? Quem é que foi a última pessoa a falar com ele? Ai, doutor! Eu vou-lhe explicar! Veja cá! Foi assim! Ele veio para casa e queria falar com ele em particular! Ele começou a falar e eu vou responder! Ele a falar e eu vou responder! Ele nervou-se! Começou a ter de esparálogi! Foi o meu doutor! Tomou o meu remédio! 8 comprimidos, doutor! 8! Ai, doutor! Ai, mas ai que loucura! Que loucura! A culpa foi minha! Doutor! Eu assumo! A culpa foi minha! Tomou o remédio por mim! A calça! Ó, Julio! Tu não se inerte! Nem diga essas coisas, filha! Tu não se inerte! Tu não se inerte! Olha! Já percebi! Foi um quadro de coração! Ai! Ó, doutor! Ele pegou no copo à minha frente! Pronto! E eu nem liguei! Ai! Se fosse um rapaz, aí ia escapar! Mas este gandalhão já devia dar para ter juízo! É! É! Quem é que vai ser a mulher que não sabe nada! Isso é bom! Pois! Pois! Ele é casado! Não! Obrigado! Ó, Julieta! O quê, doutor? O quê? Foi uma fatalidade! Foi! Foi! O quadro destruiu um quadro limpiar! Olha! Levem-lhe para uma cama! Só chegou! Calma! Olha! Aí tem quadro! Tem! Calma aí! Calma aí! Levem-lhe ali para o meu quarto! Não! 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 E pra cintura! Sim, doutor! Amélia! Amélia! Vai lá nos falar o quê? Eu estou encheido agora para ir lá no Babastor! Amélia! Eu penso llevar este bec qué liebe! Ai, méditor! Doutor! Ai! Eu não espero ter curto da tutema de you! Ai, doutor! Tira-me esta peça! Nara! Ai, Julieta, vocês estão os tempos para cá? O que é, doutor? O que é? Usa! Mas desculpe que eu diga! Anusa! O que é que ele quis dizer com isto? O que é que ele quis dizer com isto? Lá dois dias para cá, mas no estado de vendedos, que nem córregas, nem dores de barriga de nada, é a casa de vendedores, filha! Aí foi-me assim do peste! Mas no estado de vendedos, impossível! Oh, Tito, tu já viste a minha vida? Não há nada que me aconteça! Não, olha, não! Olha, ontem tinha dois para passar a noite, e ainda não precisas comigo. Hoje cai-me nesta bruta de motos cá em casa, que fosse ao menos dormir com a mulher dele em casa dele. Oh, e a mulher? Ela deve estar a chegar! Olha, eu não quero ver, Tito! Não, eu não quero ver! Olha, filha de calça, leva para a frente! Olha, filha de calça, trata tudo! Olha! Vai lá, porque tu precisa de calça! E a chá, o senhor! Vai lá, vai lá, te convidá-la! Ô, Mélia! 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 Traz as alvas para ela! Já que vai! Já que vai! Já que vai, poça! Vem cá aí! Vem cá aí! Isso não chega! Traga mais dois jaros! Vem cá! Dois jaros! Olha! Olha! Agora vai ser desprato que aqueça! Olha! Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo! Olha, pressão! Olha a porta! Vai lá, correu até a porta que já aquece! Vai lá! Ah! Que engraçadinha! Vai lá! 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 Faça o favor de entrar! Olha, menina! Pois é que me chamaram! Com a audiência! A senhora é... Perpétua... Leitónica! Pertena... Desenplumada! Ah, pois! Olha! Não consegue ver a nota, pois não! Não, não! É vinte e meio! Vou já ouvir! Ah, pois! Olha já! Olha! Sente-se que eu vou avisar do senhor que chegou! Venha cá! Venha cá! Vou usar aqui direitinho! Preciso que me dê umas informações! E vai ver que não se vai arrepender! Se eu souber! Esta gente aqui é gente assim... Dinheiro! Cacanhoto! Ah! Já estou a ver assim! Parece-me que sim! Isto é só para eu saber como é! Vou fazer as contas! A gente tem que saber, não é? Ai! Mas eu não há nessas contas! Eu não me medo! Olha! Foi há muito tempo que lhe deu as duas! Ai! Depois lhe deu as duas! Começou-se a sentir mal bem! Eu me li! Agora está a dormir! Ah! Então isso ainda está por horas! Sai da minha frente, por favor! Ah! 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 Senhora! Olha! Olha! Se for para hoje, já se podem dar por muito felizes! Bem! A senhora lá sabe! Já estava em voar! Eu já! Eu já tenho muita prática! Os homens é que não percebem nada disto! Olha! Lá de lá nisso tem toda a razão! Os homens ficaram logo como felizes! E não daram logo somar a senhora! Ah! Eu já os conheço! Eles são sempre assim! É assim! Bem! Lá nisso! Ah! Já! Já! É que a senhora sabe! Que são dois! Sim! Dois! Não sabia! Olha! Mas não tem importância! Se um já paga, dois pagam a dobrar! Muito! Dois! Eu já tinha informado! Ah! Foi Joy! Mas sabe, uma coisa! Eles só se encontraram aqui hoje! Só? Mas Joy! Pode ter a certeza que a minha culpa, a minha senhora, não tem culpa nenhuma! Não tem culpa nenhuma! Não tem culpa nenhuma! Ela era doitadinha à Dana e tem o mesmo culpa de nós! Mas ela devia ter sabido! Quando eras dois! Tinha dois para me avisar! Para eu me preparar! Para mim preparava! Para trabalhar! Está a voce aí! Ela só sou gorda! Como é que ela ia avisar? Mas devia ter sabido estas coisas! Já tinha que me tira que avisar! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Minha senhora! É da pessoa! É da pessoa! Não! Eu só sou uma pessoa amiga! E assim! A senhora já percebi que ela dá-me leite! Não é? É... Uma média! É... Oh querida! Oh querida! Olha! Duas vezes! Duas vezes! Duas vezes! Já tirei muitos, muitos, muitos! Duas vezes! Porquê é que me ligaram se não confiavam em mim? Eu explico! É que sabe! Não há-lhe sofrer! Mas eu... Depois de tantos anos... Ai minha senhora! Isto é que um lindroso! E às vezes você me faz fatal! Fatal! Olha! Olha! Olha... Espera aí! Espera aí! Espera aí! Que eu faço o que fica! Olha assim! Fica! Espera aí um bocadinho! Vamos já dizer como é que você vai ligar! Eu? Fica! Acha! Demorei muitos anos! Estou formada! Bem! Sim! Assim sendo... Assim sendo... Vai, 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 vai! Oh, sentindo! Fui na sua cara! E fui! Pegou a minha cara! Mas já agora vim aqui para explicar vê-los cá fora, os dois! Quais dois? Então eu não sei! Já vem do meio! Como é que a senhora soube? Ai, não sei! Estas raparigas não podem saber de nada! E a minha amiga não queria que ninguém soubesse! Olha, alguém tinha de saber! Ela não os podia esconder cá em casa toda a vida, não acha? Com certeza que não, mas compreende! Dois? Dois! Olha! É! Ela como é que ia fazer? Não é vergonha! É muito mal! Parece mal! Que disparate, mulher! Que disparate! Parece mal! Ai, meu Deus! Eu queria vê-los já com cinco casos! Dois! De três! De quatro! De quatro! E nunca se perguntaram! É alegria numa casa! Todo! Oh, oh, Mélia! Mélia! Precisa de uma toalha! Pressa! Ai, desculpe minha senhora! Ai, Romeu, olha! Não, mãe não! Eu vou lhe apresentar um pacote de leite! Não, mãe não! Pede! Não tem descansada, senhora está a turma, que vem bem! Está quente, oi! Está quente, oi! Olha, e arranja mais água quente que é preciso muita água quente! Põe-te para essa! Oi! Vai ter de esperar que aquiça, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo! Vê-se logo que é o marido! Claro que é! Meus olhos, os homens nestas andanças ainda atrapalham mais! Se te fosse comigo, não nos deixava lá entrar! O alto! Filho, não sei que eu fui o alto! Eu preciso do alto! Está urgente! Ai, ô, Nelinho! Eu acho que eu estaria no Armaio Cordova! Vá lá vir! Eu vou lá! Não sei que eu vou lá jogar! Vá lá, filha! Oh, Nelinho! Desculpem! Eu esqueci de me apresentar! E este é o balão! É o banho de lei! Que ferro! Vá lá dentro! Eu também estou com o lado, está bem? Ai, 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 ai! Eu digo que se fosse comigo não havia tantos espíritos! Ah, não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Porque eu já acaso tenho de pôr aos dois! Como é? Olha agora, filha! Vá, não sei! Ai, meu Deus! Quem é este? É da família, que dá bem? Bem, como a senhora já sabe o que este... É um ouro! Ah! São dois! Quem é o pai? O pai do quê? Do neném! Não sei lá! Eu só o vi aqui uma vez que não acabou de ver quem é o pai! Olha, nem foi preciso mais! Ai, 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 que eu ainda me venho esta porcaria! Está por ver! Ai, 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 ai! Estou aqui a ficar enlhanças! Ai, tenho vontade de ir lá dentro! Ai, eu sou mais um bocadinho! Ai, senhora, mais do que ninguém já sabe o que a vinheta é que o seu marido tem este Eu tenho passado a vida nisto, e vivo estes momentos de tempo assim, que lhamos assim do peito, ao peito aqui, e depois quero, quero ouvir o sereno destes momentos que o meu pai chama a passar a vida nisto. Romântica! Pronto, já catei de volta. Estou aqui mesmo. Toma, vem aliás. Não tenho a calma, tenho a calma. Um já lá está. Ai meu menino, só tenho pena não ter sido eu a pará-lo. Olha-lhe-me aqui, que ridículo. Parece-me que eu sou uma vaina. Não diga isso. O Sr. Leite deve ser uma pessoa muito feliz. O Sr. Leite deve ser uma senhora de um carinho, de uma pequena conversão. Ainda volto com o mundo aos dias. Ai meu Deus, eu tenho passado a vida nisto, já não tenho várias coisas assim no peito. É sempre uma paixão dentro de mim. Pronto, pronto, já temos homem. Daqui a fim. Não deixe o médico bater no banheiro, chorar. Não deixe, não, não. Já o deitaram foi limar os olhos. Eres tu. É indispensável. É o que eu faço sempre. Não há nada melhor. Seria, pronto. Oh, 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 oh. Agora dois. É o dobro do sofrimento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, a minha vontade é ir lá dentro. Eu quero ir lá dentro, mas não vai. Justifica-me, Kiko, não é nada. Ao princípio já voltou da vacina. Já vai nervosa. Agora até acho mais caldo. Até o princípio estava a ficar baboada, sentida e revoltada. Mas agora já estão, pois, a ver isto. Estão assim mais que movidas. Esta já me dá. E aqui no fundo, olha, aqui, aqui. Estou assim. Pronto, pronto. Já já passou. Perfeição. Perfeição. Já se conhecem. Já. Não, não pode ir se fazer as apresentações. Vá lá para dentro, que a Julieta já perguntou por si, já conhece. Já, percebem que estão aqui a mais. Perfeição. Ai, que saudades. Tu ainda te amas domingo. Oh, se é, nunca fosse ontem. Olha, eu juro que, olha, para o polímetro, está o carroso. Eu estava na outra metade. Ai, o problema está que nós vemos o nosso fichado que foi brincar. Ai, se me lembra. Pouso tempo. Pois, já. Mas, olha, olha, agora já tenho a prática de toda a céu. Ai, o meu diploma. Pai, eu estou te convidindo pelo meio. Gostou-me, mas consegui. Ai, que eu consegui. Pera lá, tu, que eu nessa altura ainda era lá uma assistente no hospital. Ai, 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 ai. Pai, esponho, é. Ah, foi no hospital. Ai, sim, mas em que sítio? Ai, não está meninacinho, sim, que o sítio não consigo lembrar, não? Ai, mas eu estou assim, se explica. Se explica. Não agarraste. Se explica. Não me assustei. Ai, que horrível para aquela escada de suicídio. E eu sou atrás de mim. Ai, eu sou aqueles torredores. Eu não te vi, não mais te vi. Chegamos à própria tética. Então, tu, relaste. E quem, então? Foi isso, deixe um beijo. Não. Não. Não, não é própria tética. Ai, que vergonha. Quando se abriu a porta da sala, entrou o médico de serviço. Ah, eu te acorde. Era o doutor Luís. Meus responsões. Não havia Luís que me metesse medo. Também se visse com ele andar agora, coitadinho. Ai, que saudade estranha. Sabe, eu agora sou o meu. Olha. Esperei por ti cinco anos. As lágrimas que eu chorei. O que eu sofri, Liceu. Depois, mais voltavas, apareceu um rapazinho. Muito simpático. Trabalhava numa companhia de seguros. Como nunca mais voltastes. Pois. Foste pelo seguro. E tu? O que fizeste? Ah, eu. Olha. Mortei o meu consultório. Tratei dos meus doentes. E tu morreu. O que é? Não, eu não estou de seu doente, jovem. Não, filha. Nada disso. O que morreu foi o nosso amor. O nosso cantante. Pois. Pois. Espera. Posso te dar um beijo? Espera. Não. 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 Pode, gente. Pode tomar. Se eu quero tomar, eu deixo. Já me explico. Quem tem esta mulher? Oh, é que eu não o vejo nada. A senhora larguei-se, homem. Onde é ser? Não é que eu não estou. Onde é que eu não o vejo nada. Tê-la calma, tê-la calma, tê-la calma. E a Laís, eu não o vejo, mas hoje, quem é que tem que o atrevimento tentar a minha mulher? O que é que a senhora pensa? Eu não tenho cá culpa que o seu marido tenha caído, caído, caído. Eu não o vejo nada. A minha mulher nem morre. A minha perfeita também não. Calma, tu já que passa a ver outra vez? Ai, que despeja-me, despeja-me. Eu só queria apanhar o batido que bateu-me ali embora. Eu vou eixo que já que vai saber outra vez. O Sr. Faça que lhe vou-te explicar que é a situação aqui. Não, isto é o primeiro que eu quero saber é quem é esse. Doutorzinho de coecas, o Dr. Faça. Os sinais de calmo. Eu vou acabar o resto de irmão e bora. Vão e o meu grupo, entenda-me da saúde. Vim lá, vem daí. Vim lá, vem daí. Vim lá, vem daí. Vim lá, vem daí. Esteve aqui uma hora de conversas Enquanto o meu marido estava ali dentro com esta descarada. Olha-me, olha. Não vais chamar-se a falar a minha mulher, por um papel. A nossa. Alto ao fundo, vocês foi o que morreu. Quem é o grupo é? Posso comer quando vai apetecendo, amém? Está bem? Está bem? Oh, sou alto comiteira. Eu tenho dois maridos. Não preciso da porcaria de ser para nada. Olha-me a saber cozinhar, sabe? Ainda confesso, tenho dois maridos. E tenho. E o pior é que ela é casada com aqueles dois. E queria o teu marido, que tomou o médium tudo salda dela. E queria casar com os três. Não. Por amor de Deus. Eu não me descobri. É mentira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas para aqui, olha. Para aqui, olha. Você andava de cabeça perdida pela Julieta. E ela, quando morreu consigo, você tomou o olho e encontrou-me-te para se matar. Ah, meu partido. Minha causa não tomava nem uma colherinha de xarope. Tem um pau com este homem gordo. Quando estás a cá? Aqui não. Aqui não. Vá lá. Tenha-me a calma. Ele pegou o medicamento. Não foi por causa da Julieta. Claro que não. Está bom. Então, faz-me por causa da outra. Mas para a outra, a final. A mãe de gêmeos. Quem? Pois foi. Agora eu estou a dar-me-te. Segura-se. Tu és o pai das crianças. Tu andaste-te de fora. Mas tu andaste-te de fora. Mas tu andaste-te de fora. Mas tu andaste-te de fora de cabeça. Agora sou o pai. Agora sou o pai. Mas você não bem que esta mulher não sabe o que rir. Você é capaz de dizer na minha cara que não nasceram. Na sua cara. Sim. Face to face. Então, para quem é? Para quem é que me ligaram? Para eu vir. Era para pedir ao seu marido? Claro. Então, para quem era à água quente? Como? Era para o seu marido? Então, quem é que gemia? Era o seu marido. Prontos. Não te escuta ao meu marido. Ou é eu que parei o Jardim? Não te escuta ao meu marido. Ou é eu que parei o Jardim? Não te escuta ao meu marido. Eu te escuta. Sim, puxa. Meço. Fala. E senão, eu lhe abençoar. Se pudesse que esteja. Só não laves uma semana. Fala, fala. Já é bom. Olha. Estão guardados no frio, hein? Estás enganado. Estou enganado e por o meu marido. Eu quero saber onde é que tu conhecesse esse doutorzinho. Que tu é! Que tu é! Que tu é! Fui chamado de urgência e vim assim de calção e de arroz e de cãozinho. Ah, olha! Foi muito bem tratado. Olha para aqui! Sim! E aqui! Não, não, não! Já criou! Agora ainda vem bem. A menina não me disse há bocado que eram dois. Ai, você não deve estar boa de sentido. A menina disse que eram dois. Mais! Olha-me, olha! Sabe o que é isso? É que se a menina não falasse mais não dava nada destas confusões. Mas o que foi que ela disse? As empregadas são impossíveis, as empregadas. Ah! A senhora dá-me licença que eu explique. Só uma resgarada. Coisas avergonhadas. Bem, bem, bem. Segura aqui na porta. Que eu vou para a rua. Vou para o mundo de vocês quiserem. Mas antes vou pôr tudo em pratos minutos. Aquela alcoviteira que está ali. Que alcoviteira? Quando aqui chegou, já sabia que a senhora tinha dois medos. Ha! Alcoviteira. Olha, ofereceu-me dinheiro para eu contar a vida dos patrões. Ah! Ah! E bem! Sabe o que é que ela disse? Como eram dois, acabam a dobrar. Ah! Achou! Isto é uma infame. Nunca me disseram uma coisa destas. Eu sou desemplumada. Uma bandeira de emplumado. Sou uma criativa. Ai, Deus, eu sou papai. Vou dizer mais. Na cama, melhor. Na cama, melhor. Que é? Bem aqui a bolhar a senhora. Disculpe. Porque eu até não gosto destas discussões. Mas sei porque é uma senhora que me desmitiu. Ai! Ai! Que fome em nós! 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 Oh! Olha só mulheres! Mulher é aquela ideia. Doe! Oh! Homem! Eu não fui enganada. Eu pensava que era criança. Já nascida. Criança. Ai! Criança. Não enganou-me. O urminário! Sim! Me acaba que era tão mal, é que era tão mal. Não, 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 não! Não! Não. Só num efeito nos pés. Que há freado que tenham os piques para paga o limão. É? É bom. Ah, é. Cara, tu vais fazer um chá de camomila porque está tudo muito esmerguloso! Vai lá! O urminário! O urminário! Eu até tenho ido com a sozinha. Mas a minha ponta, minha era arranhada agora. Ah! Com pintária lá. Não é nada! Ó Beto do Pátio, vai lá para estas coisas. Vem e faz um chá de mim em casa, um beijo. A mim parece que o pai está muito divertido. A dona... tem que nos gláveres de pé do lado. Confundiu dois maridos com dois ébios. Esperta. E está mesmo que o diabo vinha à cabeça do marido e vinha a que parar. Vinha ao serviço da companhinha para ganhar uns trocadinhos. O meu trabalho acabou por aqui. Vão-me embora. Desculpe, minha senhora. Beijo e beijo. Olhe que dois ao mesmo tempo é possível ter coragem. E não julgue a minha amiga que nesta casa, é a tudo pessoas da maior hostilidade. Ai, onde é que está a minha pasta? Já foi roubado agora! É a minha pasta! Está a pastar o óbvio? A minha interpretação! Para lá! Então está lá nos ladrões, os ladrões ficos que nos apareceu... Ai, eu não vi que eu ia! É que eu vou-me a sair! Então estás... Calma, amor. Vai na farmácia, velho! Pede lá, velho! Está aí, velho. Obrigado! Obrigado! Já vi que não me vou pagar! Eu vou-me embora! Não trabalhou? Não ganhou! Ela faltava! Tenha um bom dia! Leva o croque do seu marido com cinco céus! Eu vou atrás de mim! Céus! Céus! Ei! Que que é lá aí? Já? Tens os olhos à mesa, meu irmão! Tens os pés pedidos de água quente e agora quer-me enfeitar a terra! Comérdica sobre o mar! Vem, prostaparte! Vai onde? Vem, prostaparte! Ai, que está-me a doer tão dos meus pés! Oi, você dá-me só um grudinho! Ah, seu estúpido! Ava para o quarto do banho! Já se lá vai o bom tempo! Agora sim, só nós! Melinho! Diz-me! Esta situação não pode continuar por muito mais tempo! Sim, sim! É só um grudinho! Com o regresso do meu outro marido! Não sei! Não sei! Não sei como é que te ia dizer! Não faz nada mais malho! Eu vou falar com ele! Eu não entendo! Eu vou falar com ele! Mas ouve, não entendo! Tu é que não entende! Como o Romeu vive, eu quero é ficar com ele! Ah! Ainda está vivo! Não, não está bem! Eu sou novo! Eu tenho a vida inteira por outro lado! Não vou-me embora! Fique-as bem! Oh, oh, minha senhora, minha senhora! Onde é que está o homem para andar de sapato? Não sei, filha. É bom ir embora, mas não vou pôr mão na banana. Ah, porque vai levar de sapato! Se gosta de sapato, eu levo até ti. Onde é que vocês pensam que vale? Eu vou dar uma folga à empregada. Não sei, filha. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É que há por dentro, parece que forças patraco, amor, amor. Há um homem, é que eu posso dar o robo e o chinelo. Aplausos 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 Boa noite a todos, os Ajudantes. Bem, nós, acho que não há dúvida foi uma noite muito bem passada, é com um serão. é com muita satisfação que vemos a casa mesmo cheia ao lugar para toda a gente mesmo à certinha portanto foi bastante positivo eu gostava então de chamar ao palco cada um dos nossos grandes atores chama então céu e arlindo a Veta e o Chico a Paula a Veta e o Chico a Veta e o Chico também chamaram ao palco o André, a Cristina e a Inês e ainda a Mariana e a Juliana e claro uma grande salva palmas para quem teve caturar este povo todo o grande Luís do Fausto bem, como repararam não vou ser muito chata mas estão aqui algumas gerações isto porquê? porque eu nesta noite tenho que recordar um bocadinho a história deste grupo alguns deles eu fui ensinadora dos filhos e ao longo das atuações que eles vinham até que na festa eu já disse sempre Catarina nós queremos fazer uma peça ok, Catarina nós temos que ir para o palco eu nunca esloquei muito a sério até que um dia chegar à minha beira fizeram uma esfera aqui e disseram Catarina nós queríamos mesmo ir a palco e eu o que é que eu vou fazer a minha vida então pedi ao Luís de ajuda como sabem no ano passado fizemos uma pequena apresentação e agora então eles arrancaram mais a sério com este grande projeto portanto hoje só estão de parabéns e uma grande salva palmas porque são um exemplo para todos nós bem, pessoal a Junta de Freguesia a Junta de Freguesia não sei se tem alguma lembrancinha só alguém para entregar está? Ana, Helena não? Olá, Helena Ficas aqui no espalho Olá, boa noite Eu só tenho uma lembrança para dar parabéns 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 Aplausos Olha, tens-me uma menina que está bem para dar um beijinho a ti, Leirão. Estou um texto enorme, Leirão. Estou a ler isto tudo, está tão pequeno ainda por cima. Puxa, estão cansadas? Uma boa noite a toda a gente. Isto é sempre uma nova satisfação ver uma moldura humana tão bonita à nossa frente. Antes de mais quero começar com os agradecimentos ao RAT, por nos ter sempre ajudado quando a gente precisa. A ajuda de freguesia por nos ter cedido sempre o espaço. A Alexandrina Modista também nos ajudou sempre quando a gente precisa estar sempre para nós. A Silvia Florista também nos cedeu uns adereços. A drogaria Melhor Hora das Agães também nos ajudou. Temos a Arlete, tem sido incansável sempre na nossa ajuda. É o nosso muito obrigado. Também temos a Catarina. O João Amorim, sempre incansável, esteve a perguntar quando é que a gente precisa. Tenho também a agradecer à Paula e ao Zé, ao seu, ao Rolindo e ao Tony Alcinda. Porque sempre que nós não tínhamos este espaço para ensaiar, eles cediam as casas deles para nós irmos lá. Também aqui ao André, muito obrigado pessoalmente, porque ele está sempre a ajudar-me. Daquilo que eu preciso, ele está lá. E ao grupo todo, isto é assim. Há um ano e meio que nós andamos a ensaiar. Isto não tem sido fácil. Toda a gente... Eles têm família, que muitas vezes vêm para os ensaios, deixam a família em casa, têm aniversários, têm filhos que ficam em casa sozinhos. Outras pessoas que saíam do trabalho e vinham para aqui só com umas sandras que nos tomam. Que é louvar isso. E também pedir um pouco de desculpa, porque às vezes eu também era assim, um pouco mais rudo com eles. E pronto, no calor das emoções, a gente queria que isto andasse sempre à frente. Muito obrigado a todos. Vocês te dão de parabéns. Vocês hoje foram umas estrelas. E isso notou-se com as palmas do povo carregosa e orgóxico. Nosso muito obrigado. E voltem sempre. Apoiem o teatro, apoiem a Eurato. Muito obrigado. Uma boa noite. Aplausos. 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 Só para relembrar, de certa forma, esta aula tem dois carizhos especiais. Um cariz social, temos lá fora a vender os livros para Santo Tomé e Príncipe, a missão já tão conhecida entre nós carregosenses. Também temos então a agriação de fundos para comprar um portátil para os dois jovens de fomeiro que perderam a sua casa, uma família de sete pessoas. Acho que na semana passada quem cá esteve e conheceu os dois rapazes foi impossível ficar indiferente. Duas pessoas humildes, com uma coragem enorme de subir a palca e dar a cara perante a sua necessidade. E continuamos então nessa agriação de fundos, na saída com uma caixinha. Também este festival é marcado por um cariz mais humano, no sentido em que lá fora temos algumas coisas à venda, música a passar, para conversarmos juntos com os outros, para estarmos todos juntos. Com certeza que aqui os nossos colegas, quando acabarem de se arranjarem, vão querer também estar com a família, connosco. Portanto, lá fora há muito espaço para todos nós, para convivermos um bocadinho. E temos aqui uma pequena surpresa, porque há um menino que hoje faz anos, não é João? Portanto, lá fora há muito espaço para os outros, e a 우�ca e a gente está com uma coragem enorme de subjetos, nosso tempestinos e fizemos. Portanto, lá na sua equipe, eu tenho uma grande surpresa, eu tenho uma grande surpresa, a gente está com uma queda, nosso interrompso, é um ano depois, a gente está com um bocadinho. Olha, só para terminar, acabando aqui com festa, também vai haver boa aniversário, não se podem mesmo irem embora, e só para relembrar o seguinte, próximo fim de semana vamos encerrar o Festola, que pena, não é? Já a destaca, oh, já a destaca vai, esperançamos muito rápido, mas próximo fim de semana, para não sentimos assim esta perda, são logo dois espetáculos, um na sexta, que é feriado, eu sei que joga o Porto e o Benfica, mas não é preciso ir ver, porque já sabemos que o Benfica vai ganhar, portanto não é necessário. Garantos, garantos, a peça de teatro vai ser bem melhor que o Jogo de Futebol, tem uma qualidade, vocês não se esqueçam que lá fora até já se pode comprar os bilhetes para sexta-feira o Grupo Abilhosa e sábado o Grupo de Coimbra, uma comédia, e como sempre vamos acabar com um espetáculo profissional, com a comédia de caminho marítimo para a desgraça, portanto vamos acabar em desgraça, espetacular, não é? Portanto não se esqueçam, também há bilhetes à venda, e não se esqueçam que vale a pena vir ao teatro e aquecermos estas noites frias de novembro, ok? Obrigada. Uma salva de palmas para eles. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL